Muito boa tarde, hoje é segunda-feira, 11 de novembro e no Bande Cidade vamos falar sobre a morte de um adolescente que passou mal em uma festa realizada clandestinamente em Tremembé. Em Taubaté, unidades de saúde retomam a vacinação pentavalente. E na contagem regressiva para o Natal, os Correios já recebem as cartinhas com os pedidos das crianças ao Papai Noel. Bande Cidade começa agora. Um problema com lotes da vacina pentavalente afetou o abastecimento das doses em todo o país. Na região, os reflexos deste problema aparecem desde o fim do primeiro semestre. No mês passado, algumas cidades voltaram a receber a vacina. Foram pequenos lotes que esgotaram rapidamente. Agora parece que chegou mais uma remessa. Quem vai trazer informações ao vivo sobre isso é a nossa repórter Caroline Rossas, que está aqui em Taubaté. Tudo bem, Carol? Boa tarde para você. Conta para a gente em quais unidades de Taubaté, por exemplo, é possível vacinar as crianças. Boa tarde, Nicolini. Boa tarde a todos. Nesse novo lote da vacina pentavalente que chegou na última sexta-feira aqui em Taubaté, são 1.300 doses. Elas estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde da cidade e essa imunização é aplicada nas crianças aos 2, 4 e 6 meses de idade e protege contra várias doenças, entre elas tétano, difteria e coqueluche. Aqui ao meu lado está a Evelyn Alves, ela é coordenadora da Vigilância Epidemiológica, tem mais informações para a gente, né, Evelyn? Olha, explica para a gente, essas novas doses que chegaram, elas são suficientes para atender a necessidade do município? Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós recebemos o equivalente a nossa grade normal mensal, né? Porém, na situação que estamos, decorrente do atraso que tivemos aí uns meses atrás, então, acaba que nesse momento essa dose vai ser justa para os munícipes de Taubaté. Chegou também uma nova remessa aí da vacina contra a varicela, que também estava em falta. Essas doses estão disponíveis onde elas, ao contrário da vacina dessa anterior que a gente estava comentando, elas vieram em menos quantidade, né? Sim, na questão da varicela, nós recebemos o equivalente a 87% do total que a gente costuma receber. Tanto a penta quanto a varicela, elas foram distribuídas na manhã de hoje, então, na parte da tarde, aqueles que podem correr até o posto já se direciona para estar atualizando a carteira. Tem outra vacina em falta em todo o país, que é a tríplice bacteriana. Alguma previsão aí de abastecimento para Taubaté? Isso, é a DTP. A DTP está em falta a nível nacional, não só em Taubaté, mas a nível nacional, e nós não temos nenhuma informação oficial de uma previsão do retorno dessa vacina. Tá, então, Evelyn, muito obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos. E olha só, aqui em Taubaté, os horários e os dias de funcionamento das salas de vacina das unidades básicas de saúde estão disponíveis no site da Prefeitura. E, Coline, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Carol, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Agora a gente faz saber como fica o tempo para toda a região. A tarde de segunda-feira será de aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva em boa parte da região. Em Campos do Jordão e em Santo Antônio do Pinhal, máximas em 21 graus e mínimas que não passam dos 15 graus. Em São José dos Campos, os termômetros registram hoje 25 graus. Tempo abafado em Guaratinguetá, com máximas de 28 graus. Em Lavrinhas e em Bananal, as temperaturas alcançam 26 graus. No litoral Caraguatatube e São Sebastião, registram máximas de 25 graus e mínimas de 22. Em Pindamonhangaba, os termômetros hoje ficam em 26 graus. E para amanhã, máximas de 24 graus. A chuva pode aparecer novamente amanhã em Ilha Bela, onde os termômetros alcançam 24 graus. Vamos agora para a sua participação pelo aplicativo Você na Band Vale, que é gratuita e hoje chega uma reclamação do Litoral Norte. Moradores de Ubatuba pedem a manutenção do farol da barra na Praia do Cruzeiro. Dá só uma olhada. O seu Pedro e a dona Ivani fizeram essas imagens aqui e mandaram para a gente. Olha a situação do local, que é um ponto turístico de Ubatuba. Eles dizem que pelo menos três pessoas já caíram, se machucaram, inclusive uma criança se machucou nesse local. Um absurdo, né? Em nota, a prefeitura disse que o farol da barra está interditado pela defesa civil para evitar acidentes. E que um reparo emergencial será realizado no local. Mas também não sabe quando não tem previsão para o serviço. Porque neste momento, segundo a administração, eles estão comprando os materiais. Lamentável. Depois do intervalo, o mistério envolvendo a morte de um adolescente de 15 anos em Tremembé. Ele passou mal durante uma festa. E ainda, a Catedral de São Francisco em Taubatec segue com a arrecadação de recursos para restaurar o órgão tubular. Os detalhes, já já, agora, uma da tarde.